Oi! E essa embaçada aqui? Pode explicar, Rô. Bom, gente, hoje eu e a Raquel resolvemos passar uma noite aqui no quarto dos meus pais, né, Raquel? Sim. E o que vai ter aqui que a gente já viu que pode ter nesse quarto? Pode ter nessa noite aqui, madrugando aqui. Stop? Stop, jogo da vida, um monte de coisa. E você tem alguma sugestão, Rô? Jogo da barata. Ah, é verdade, eu mandei isso. Nossa. E você, Fran, você tem alguma ideia? A gente podia brincar de adivinhar figuras. Tá bom. E eu vou ganhar tudo, eu não vou dar ideia porque eu vou ganhar tudo e pronto, acabou. Então bora pro vídeo. Já pegamos alguns joguinhos aqui, Fran, o que você tem aí? Bom, aqui na minha mão está o jogo Adivinha Quem. Vai ter que adivinhar os personagens. Depois a gente explica, depois a gente explica, Raquel. Aqui tem o jogo da vida que a gente vai passar uma integridade jogando isso aqui, mas a gente vai jogar. Tem escadas de serpentes e eu também peguei caderno e caneta, caso a gente queira jogar jogos que quiserem desses materiais, né? E antes do vídeo começar, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu tenho uma ideia melhor. Que tal vocês pegarem todas essas coisinhas, ir em quarto de vocês, dormir cada uma na sua cama? Não é verdade. Não, né? Hoje eu mostro a gente ficar aqui. Foi recusada. Negada. Negada. Mas a gente também pode ver algum jeito. Vocês não viram em nosso quarto? Não, na cama menor. Ah, é verdade. Me digo aqui, vocês, já me escreve aqui qual desses jogos que você tem e qual jogo que você mais gosta desses aqui. Do jogo da vida, Adivinha Quem e Escada de Serpentes. Diz aí, qual que você mais gosta? E lembrando, os caras de serpentes é de três, e também tem uma coisinha arrumada aí. Vamos lá. Estamos aqui com alguns papéis, tá? Vamos utilizar as caixas dos jogos para ficar embaixo dos papéis que nós vamos jogar o quê? Stop. Stop. Não sei como é que se chama isso em outras regiões. É... A Dedanha. A Dedanha. Ah, é verdade. Então, se você já jogou a Dedanha, já jogou o Stop, escreve aqui embaixo se você gosta ou não. Antes da gente mostrar o Stop, a Fran vai mostrar o horário aí que a gente está começando a jogar o Stop. Agora são exatamente meia-noite e 43, tá? Então nós vamos madrugar. Não sei até que hora a gente vai aguentar fazendo as coisas que a gente tem para fazer aqui, mas a ideia é a gente passar a noite inteira aqui só fazendo coisas, sem dormir. Ó, gente, já escrevi aqui, minha letra está horrível, mas a gente colocou nome, CEP, que é cidade, estado, país, animal, marca, objeto, comida, TV, que é tipo nome de novela, filme, série, desenho, personagem, que é personagem e aqui é o total para a gente colocar os pontos. Vamos lá. A letra do Stop é... Calma, já começou? Já começou. Você também não vai ficar aqui? Aqui, ó. É muito difícil. Não sei escrever rápido. É... Isso é muito boa. Consegui! Stop. Mamãe! Tô louco! Não pode, não tem metade. Tá, só gostou o nome para eu fazer, vai. Nome? Carla. Carlos. Coraline. Carol. 10. 10. CEP. Camarões. Colômbia. Carlos Barbosa, é uma cidade do Rio Grande do Sul. Animal? Corsa. Caracol. Que? Que nome do seu animal? Corsa. Corsa é um animal? Sim, tá na Bíblia, inclusive. Sério? Mas você quer ir um carro? Sim, como a Corsa, anseia por a... Marca. Ih, não marquei a... Não tenho marca. Ah, daí é você que não percebeu a atenção quando a gente tava falando. Opa! Coach. Eu coloquei o que, não? Objeto. Cama. Caderno. Casaco. Cadeira. Comida. Camarão. Cacau. Não coloquei. Dv. Coraline. Caceta e planeta. Não sei, Raquel. Nada. Personagem. Coraline, não. Coraline. Porra, tu só deu Coraline? Ai, ai. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ai, não sei fazer conta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Perdi, né? Só 40. Obrigada, ganhei essa rodada. Obrigada, Clara. Você tá com 80, mãe? 80. Vai, próximo. A letra do Stop é... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Tá. Eu não sei, gente. Muito difícil. Gente, todo mundo tá empacado no animal. Acho que tá com a letra N. E a gente não sabe animal com a letra N. Vocês sabem, coloquem nos comentários. Porque eu não consigo pensar em nenhum. Ninguém consegue pensar em nenhum. Aquela partida já acabou. E eu acho que eu estou ganhando. Aparentemente, sou eu que tô ganhando. E o pai, eu ruim, tá perdendo. Eu acho que eu tô ganhando. Eu sou pior que a Raquel, gente. Vai. Próximo, vai. A letra do Stop é... A, B, C, D, E, E. Ai, o E é muito difícil. Não gostei. Não sei nada. No TV, conta o canal do YouTube? Não, né? Não. Gente, a Fran é muito boa. Não dá. Não dá com a Fran. Se ela ficar uma rodada sem jogar, mesmo assim, capaz dela ganhar o jogo. Não dá. Acabou de sair o F e a Fran acertou tudo. Foi 80. Gente, F, né? Não vale. Porque é a letra do nome dela. O personagem, ela colocou Fran. Que é Fran da Silvassauro. Que a maioria de vocês que está assistindo aqui não conhece. Nunca ouviu falar. E família de lançado também colocou, né? Vai. Vamos para a próxima. Última ou penúltima essa? Desse jogo, tá? A gente vai jogar outros jogos depois. Penúltima. Tá, penúltima. Vamos lá. A letra do Stop é... A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, B, C, L, M. Mirela. Mariana. Marcele. Zero. O nome era tão fácil que eu deixei para depois. Cep. Manaus. Marrocos. Zero. Animal. Mosca. Zero. Isso aí não é o animal. É o animal, sim. É, sim. Marca. MM. Não escrevi em marca também. Objeto. Mala. Maca. Eu estava no meio do negócio escrevendo ma. Não, mas pode... Pode continuar. Pode nada. Pode sim. Stop é stop. Quando você está escrevendo, você pode. Qual que é o seu objeto? Nada. Comida. Nada com N. Comida. Misto quente. Morango. Manga. Margarina. TV. Nada. Maria do bairro. Maria do bairro. Que isso? Uma novela mexicana. Personagem. Marimar. Maria do bairro. Marimar. Marimar, você tem que fazer a Maria do bairro? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Meu deu 25. Ela deu 70. 30. Deu 25. Ah, não tem mais uma rodada. Calma, tem mais uma rodada. Gente, agora terminamos mais uma partida e é hora de contar... Seis rodadas. É. Contar os pontos. Vamos lá. Não sei fazer conta, faz isso mesmo. O quê? Acho que perdeu, eu não perdi. Acho que eu ganhei da Raquel. Acho que ganhei da Raquel. Não sei fazer conta, calma. Você foi quanto, pai? 295. 24. 28, 29. 30, 31. A Sierra passou de 500, eu acho. Vai. Quem vai falar primeiro? Eu, já falei. 295. Raquel, 240. 315. 425. 375. Próximo jogo. Olha só, então acabamos de jogar. Stop agora. Vamos jogar O Jogo da Vida. E 1h26 da manhã. Vamos lá jogar isso aqui. Eu já estou com sono faz tempo. Estou aqui fazendo esforço para sorrir. E os melhores lances que a gente vai falar para vocês aqui do Jogo da Vida. Aqui já temos alguns médicos, inclusive eu perdi meu emprego de médico, eu voltei aqui para o início porque teve uma invasão alienígena. Aqui tem alguns médicos. Sim, não é médico? Não, aqui tem alguns engenheiros. Empregos. Ah, tá. Eu era médico, Raquel também. Você é médico. E vocês caídas na mesma casa? E vocês duas engenheiras. E nós duas somos engenheiras. Ah, tá. Que horas são aí, Rô? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, trouxemos um refrigerantinho aqui e um suquinho ali. E tá aqui o jogo correndo, não estamos nem na metade ainda do jogo. E eu acho que nós não vamos completar esse jogo. Eu acho que nós não vamos terminar. Olha a organização aqui do povo no jogo, olha só. Tira o olho do meu dinheiro. Só o banco que tá organizado, porque o resto... Ó esse dinheiro aqui de Sérgio, tudo jogado. Tira o olho do meu dinheiro. Ó o meu lá, como é que tá. O meu tá organizado, ó. Nós vamos tomar um refrigerante e vamos continuar o jogo. Alguns momentos depois... 2 horas e 18. Gente, vamos, 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 seguinte. Acabou o jogo, acabou o jogo. Decretado falência geral. Aqui um suco. Agora o da Raquel! Ali. Gente, o que aconteceu é o seguinte. Aqui tem a iluminação e aí eu vi um vulto branco passando pra lá, tipo um... Tipo o símbolo da Copa voando por ali, ó. E aí eu falei pra Raquel, a Raquel ficou com medo, escondeu atrás da manhã. Mas eu acho que é verdade, gente. Eu já vi Fantasma no sacado. E aí a gata acabou com o jogo aqui, eu que tava com mais dinheiro. Gente, acabou, acabou, acabou. Não, só eu que tô com mais dinheiro. A gata decretou que acabou. Não, não, não. Vamos pro próximo jogo. Já ganhei, gente. Já ganhei isso aqui. Eu falei que ia ganhar. A França... Você sabe que o jogo não funciona assim, né? Se a gente realmente jogasse e chegasse aqui no final, você podia perder tudo. Você podia virar um morador de rua. É. É, mas você que tem amor ao dinheiro, então você ia perder tudo. Eu não falei nada. Gente, de fato, acabou o jogo. A Raquel tá ali arrumando as coisas do jogo. A Fran já tá dormindo ali. Infelizmente, tivemos que acabar o jogo porque tem uma outra questão. Que eu tava ali, onde é que a Raquel tá. Eu tava levantado e eu vi um negócio muito estranho aqui atrás. Aqui atrás, passando aqui. Parecia um pano branco, alguma coisa assim. E aí, eu fui lá. E o que que era? E aí, a Raquel se assustou. Ela ficou brava comigo. Será que era? O que que você acha que era, Raquel? Ela não vai falar. Bom, o que que você acha que a gente deve jogar agora? A gente jogou stop. A gente jogou metade do jogo da vida. É... Eu tava ganhando. A Roberta... Eu tava em segundo lugar. Não ia pro paraíso. A mãe tava dormindo. A mãe tava dormindo. E agora, Raquel, o que que a gente vai jogar? Pô, que horas são? 2h27. 2h27 da manhã. E eu tô vendo tic-tac. E a Fran? Bom, meu pai pegou um ukulele, tá aqui tocando ukulele. A minha mãe tá dormindo aqui atrás. Olha que linda. E agora, eu e a Raquel, vamos jogar jogo da barata. Vou explicar pra vocês como funciona. Depois disso... A gente vai o que? Dormir? Depois disso a gente vai dormir. Mas isso ainda fica aí, porque tem coisas de manhã. Exatamente. Vou mostrar pra vocês. Arranca uma folha do caderno. Daí você vai ter que dobrar a folha no meio. É, tem que arrancar mesmo. Porque daí não vai dar pra dobrar. Exatamente. E eu não sei fazer as coisas com uma mão só, né? Mas eu acho que eu dou bem certo. Daí depois você dobra a folha no meio. Você desdobra ela. E isso vai fazer um risco na linha que você acabou de fazer. Assim, ó. Fiz uma linha no meio. Daí a Raquel vai pegar uma outra cor, ó. Eu vou ficar com essa aqui. Daí a gente vai fazer as baratinhas, ó. Sete. Sete. Vou fazer minhas baratas. Faz do mesmo tamanho, Raquel. Esse é o meu lado. E esse é o lado da Raquel. Vou fazer minhas baratas, assim. Bem feias. Essas são as minhas baratas. Vamos lá, gente. Ó. Já fiz aqui, ó. As minhas baratas. E a Raquel também já fez as delas. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que joga. Tem que matar as baratas dela. Eu acho que a barata da Raquel tá aqui, assim. Agora eu vou fazer um pontinho. E agora eu vou dobrar. E nesse pontinho aqui, eu vou fazer um outro pontinho. Pra marcar do outro lado. Quase matei. Se tivesse dentro da barata, em cima. Daí a barata dela tava morta, entendeu? Matou? Não. Não matou. Ai. Quase. Muito quase. Matou? Matou. Matou. Quanto que tá aí, Vô? Tá 2 a 1 pra mim. Tô ganhando. Matou? Matou. Tá em cima da carna dela. Não, só deixou, eu tô deixado. Olha aqui, coisa mais linda. Olha a cara da Raquel, que bem feliz. Ganhei dela, olha aqui, ó. Tá vendo? Matei, 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 matei. E ela matou? Ah, você matou 4 minhas, Raquel. Mais que metade. Tá bom. E agora? E até amanhã. Já acordei há algum tempo, passou das 11, aqui tá a Roberta, a Raquel, aqui tá a Fran. Passou das 11 e elas ainda tão ali. A Fran já acordou, já voltou a dormir. A Raquel só finge que não acorda. Ali no meio tem a Max, que é o Max, que é o Max. Essa cama é boa, gente. Aliás, deixa eu falar um pouco dessa cama pra vocês. Olha só, esse colchão tem camadas. Essa parte aqui é um pouco mais rígida. E essa aqui é mais molinha, tá vendo? E aí o que acontece? Quando tá cheio de gente na cama, eu não caio. Porque essa parte aqui é mais rígida. Então essas camadas aqui me ajudam muito. Mesmo assim, é molinho. Isso que eu mais gostei desse colchão. Só lembrando que elas ainda não estão de férias. Elas estão nos últimos dias de aula. E aí, aquele negócio que nos últimos dias de aula, alguns professores já deixam faltar e tudo mais. Então acho que elas salvam mais um dia de aula só. Bom dia! Já me levantei, já tomei banho. Tive uma noite maravilhosa, apesar de ter dormido pouco, né? Eles falaram que eu dormi cedo, olha. Eu duvido, hein? Duvido. Acho que eu dormi junto com eles, só que eu não me lembro. Eu não me lembro que hora que eu dormi. Tô aqui pensando que hora que eu dormi. Mas, dormi uma noite maravilhosa. As meninas dormiram na cama, mas eu nem senti de tão boa que foi a minha cama. De tão maravilhoso que aquele colchão, gente. Olha que colchão maravilhoso que a gente tem no quarto agora, né? As meninas ainda estão lá na cama, estão se aprontando pra levantar. E Sérgio já foi no mercado, já comprou coisas pra gente tomar café da manhã. Daqui a pouco nós vamos tomar café da manhã, porque a fome bateu forte. E a ideia desse vídeo, Madrugando, surgiu justamente por causa de um outro vídeo, onde a gente abriu o nosso novo colchão, Ema Premium Híbride, né? Abrimos pra vocês, vocês viram ele crescer, vocês viram todo o processo, né? Da abertura do colchão. E aí, pediram muito pra gente fazer esse vídeo, Madrugando, com as meninas dormindo no nosso quarto, junto com a gente na nossa cama. Apesar de uma noite cheia de bagunça, né? Foi uma noite bem legal, bem divertida. A gente brincou em cima do colchão, né? A gente tomou refrigerante em cima do colchão. E qual que é a parte boa, a parte que eu mais gostei é o quê? Que eu pude fazer tudo isso muito tranquila, muito segura. Por quê? Porque a capa do colchão, ela dá pra tirar e para lavar. Então, se caso acontecesse alguma coisa, se derrubasse, fizesse alguma sujeira em cima do colchão, eu tranquilamente poderia tirar a capa do colchão e lavar, e ela estaria renovada, maravilhosa, novamente. E agora, vou continuar chamando as meninas, né? Meninas, venham tomar café, porque tá difícil tirar elas lá de cima, hein? Foi só falar em tomar café, né? Olha quem já desceu aqui. Raquel foi a primeira a levantar, quer dizer, a penúltima a levantar. Só falta a Roberta. Roberta! Já tomamos café, acabei de tomar. Você também já tomou, Raquel? Já. Agora a gente tá brincando com a gata. Fazia tempo que a gente não jogava, assim, em família. Mas se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e tchau! Tchau!